2023 ainda nem acabou, mas os preparativos para a Fena Milho 2024 já estão a todo vapor. A diretoria se reuniu na sede do Sindicato de Produtores Rurais para apresentar a tradicional festa de Patos de Minas. O lançamento será no dia 16 de dezembro e terá a apresentação da dupla Israel e Rodolfo. Você gasta o seu batom de cereja, eu quero você ter... A grade de shows, valores de ingressos e outras informações sobre a Fena Milho 2024 serão informados no lançamento. Por enquanto, a única atração divulgada é a cantora Ana Castela. E a Festa Nacional do Milho de 2024 já tem data marcada. Do dia 23 de maio a 2 de junho, a expectativa é lotar essa arena aqui de patenses e também de muitas pessoas de outras cidades. É que a data da festa foi pensada justamente para atrair muitos visitantes, já que engloba dois feriados. Dia 24 de maio, data em que é comemorada o aniversário de Patos de Minas e dia 30 de maio, que é feriado de Corpus Christi. Na verdade, nós vamos ter dois sábados, né? Dois sábados na primeira semana, dois sábados na segunda. Então, a festa que engrandece e com a grade show que nós contratamos, que é uma grade aí de alto nível, com esses feriados engrandece mais a festa. A atual diretoria do sindicato afirma que, além do entretenimento, a Fena Milho terá um espaço de destaque para o agro e para os comerciantes locais. Chamamos todo o comércio de Patos para vir fazer o estante, as boticas aqui dentro da Fena Milho, para dar preferência para o comércio local nosso.